Salvaste-me, e agora eu sou teu, semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir, ver em Pai, transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor, tudo sabe, soberano criador. Eu quero ser lapirado por tuas mãos, faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual, hoje eu vivo só pra ti, me prepara pra ti encontrar, Senhor. Cristo, vem me lapidar, eu preciso mais de ti, vem mexer com o teu Espírito. Fui criado para o teu louvor, manifestai o teu amor, eis-me aqui.